Olá, segundo ano mais uma vez, estou de volta agora a nossa segunda aula de hoje, dia 3 de fevereiro, é aula de história Como eu expliquei para vocês sobre o nosso livrinho de história, que será muito utilizado, sim, nosso querido livro de história Vocês utilizarão muito durante este ano, não se preocupe se você não tem o seu ainda, certo? Em breve o seu chegará, nós não vamos começar a usar os livros agora, terá um tempinho, você se prepara, tenha o seu livrinho Quando você adquirir o seu livro, e aí nós começaremos a usar daqui alguns dias, combinado? Aqui no livro de história, nós vamos utilizar, vamos estudar alguns conteúdos bem legais No primeiro capítulo, nós vamos estudar como você é Como você é? Você é aluno, como é que você é? Tem alguns alunos que eu ainda não conheço, em breve eu conhecerei Mas este é o nosso primeiro assunto, tá? Tem também nome e sobrenome Você sabe o que é sobrenome? Nós aprenderemos isto também Os documentos de identificação Olha, muito importante Pode ser até que você já tenha algum deles Linha do tempo Nós vamos conversar também sobre as crianças no Brasil e no mundo Crianças de lugares diferentes Brincadeiras e brinquedos das crianças A criança e a sociedade E também vamos estudar sobre os grupos sociais Na disciplina de história tem estes primeiros conteúdos do capítulo 1 Teremos ainda o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 Até nós encerrarmos o ano, ok? Estes primeiros assuntos aqui, nós vamos falar sobre a descrição das pessoas Vocês acham que todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do mundo, elas são iguais? Igualzinha Eu sou igual a você? Você é igual a mim? Não, todo mundo é diferente Todas as pessoas, elas têm uma história de vida diferente E estes serão os primeiros assuntos que nós vamos estudar Mas o que é história? Você sabe o que é história? Você já parou para pensar o que será história? Vamos ouvir agora algumas definições sobre o que é história De acordo com o dicionário História significa É o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade E de sua evolução Segundo o lugar à época, o ponto de vista escolhido É também a ciência que estuda eventos passados Com referência a um povo, a um país, a um período ou indivíduo específico Tem essa definição Diversos sites com diversas definições sobre o que significa história E é o que nós vamos conversar um pouquinho agora O que é história? É chamado de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado Vejam que interessante Ocorrências foram as coisas que aconteceram lá no passado Antes de nós nascermos Quando nossos pais eram crianças Nossos avós eram crianças Coisas que aconteceram lá atrás Muito antes de você nascer As histórias elas são diversas Cada povo tem a sua história Tem as suas tradições Tem os seus costumes Tem um modo de vida diferente Então todo mundo também tem uma história Dependendo da região que você nasceu Essa história ela pode ter diversas fases diferentes Os historiadores definem essa ciência de alguns modos distintos Distinto significa diferente, certo? Há uma linha de pensamento que acredita que a história estuda O que será que a história estuda na realidade? A ação dos seres humanos através do tempo Que estuda todas as coisas que os seres humanos fizeram ao longo do tempo As pessoas do passado Elas utilizam as roupas que nós usamos hoje? Sim ou não? Não! As pessoas lá do passado Tinham costumes diferentes Era uma época diferente Não são as mesmas roupas que nós usamos hoje Não são as mesmas do passado As roupas elas foram se modificando ao longo do tempo Foram se passando os anos, os séculos E aí as pessoas foram modificando-se e também os seus costumes Há também quem defenda que esse conhecimento Se dedica à pesquisa das mudanças nas diversas sociedades e ao longo dos anos Fala também sobre a realidade e a ação que os seres humanos através do tempo Investigando seus comportamentos e suas consequências Além das coisas que os seres humanos fizeram através do tempo Aconteceram também comportamentos diferentes e todas as suas consequências Vocês sabem que nosso planeta Terra Falando um pouquinho agora de geografia O nosso planeta Terra Ele vem sofrendo mudanças com o passar dos anos É ou não é verdade? Então toda a história lá do passado Dos nossos tempos, dos nossos avós, bisavós, tataravós Foram coisas diferentes As pessoas foram se modificando As coisas foram se modernizando E tudo isso gerou consequências Todas as atitudes que as pessoas tiveram naquela época no passado Estão refletindo agora Todas as nossas escolhas Elas refletem no que nós estamos passando hoje Certo? Vale destacar também a necessidade de um método de pesquisa Que o profissional escolhe o documento ou fontes históricas No qual vai se basear a sua pesquisa Ou seja, a pessoa que estuda a história Ela vai começar a investigar Mas como assim? Ela vai começar a procurar coisas do passado E onde será que ela encontra isso? Além da internet Ela também pode encontrar nas bibliotecas As coisas que estão lá relatadas Como por exemplo Os jornais de antigamente Eles relatavam todas as coisas que aconteciam naquele povo Você poderá também encontrar Poçadas de dinossauro De animais pré-históricos nos museus Sim! Além de você encontrar as fotos Nos livros Nas bibliotecas Você também poderá visitar um museu Nos museus Eles também contam a história Do nosso passado As coisas que aconteceram lá atrás Você encontrará também Algumas ferramentas Que as pessoas usavam antigamente Que as pessoas que moravam Nos tempos das cavernas Usavam Olha só Que maravilha Encontrar a história de um povo Como será que nós sabemos Das coisas que aconteceram no passado Se nós nem estávamos vivos naquela época? Eu não estava viva Na época que as pessoas Moravam nas cavernas Eu não estava viva Você também não estava Mas como é que a gente sabe Das coisas que aconteceram no passado? Através de uma coisinha Chamada Fontes Históricas Isso mesmo Vocês aprenderão também Algumas coisas sobre isso As fontes históricas Elas existem Para provar Todas as coisas Que aconteceram no passado Como algumas fotografias Você já visitou O Recife Antigo? Já observou Como são aqueles prédios enormes? Já observou também Que lá próximo Lá do Marco Zero Tem aquela linha dos trens Você sabe Que tipo de veículo Que passava ali Naquela época? Existem muitas fotos Em museus E inclusive Até na internet Você encontrará Fotos antigas Assim no Recife Você pode até Colocar nas suas buscas Fotos antigas Do Recife Ou então Se você quiser saber Sobre a cidade de Olinda Fotos antigas Da cidade de Olinda Como tudo isso Foi construído Todas essas coisas Que foram Sendo algumas Foram derrubadas Outras foram construídas Quanto tempo Que demorou Para construir Quais foram as pessoas Envolvidas Naquela obra Você conhece A história Do seu bairro? Todos os bairros Eles têm um nome Diferente Você sabe Por que o seu bairro Tem aquele nome? Você pode fazer O que para saber? Pesquisa Isso mesmo Através das pesquisas Nós encontramos Muita coisa interessante Mas vamos ver Um pouquinho mais de texto A origem da história O termo história A palavra história É originado Do vocábulo grego Os gregos Eles foram Uma civilização Muito antiga E algumas palavras Que nós conhecemos hoje Tiveram origem lá Exatamente E aí A palavra História Se originou Do vocábulo grego Chamado Histori Que tem como conceito A ideia de Investigação Ou seja Do entendimento Vindo por meio Da pesquisa Todas as coisas Que nós aprendemos Através de pesquisa É isso mesmo Existiu Um historiador Muito antigo Grego Que viveu Na Grécia Lá na Europa Chamado de Heródoto Esse historiador Ele é considerado O pai da história Você sabia disso? Pois é Heródoto Esse estudante De história O grego Ele era grego Nasceu na Grécia Ele é considerado O pai da história Mas por que será? Foi ele quem desenvolveu Os primeiros estudos Com algum método Mais sistematizado Posteriormente Outras pessoas Começaram a estudar Através das coisas Que Heródoto descobriu Depois dele Veio um Outro pensador grego Chamado de Tucídides Você já escutou Essa palavra? Tucídides Ele realizou Estudos mais elaborados Que combinavam As diversas fontes Históricas E depois desse Pensador grego Heródoto Vieram outras Outras pessoas Buscaram Outros conhecimentos Começaram a fazer Novas pesquisas Até que Nós entendemos A história Dos povos do passado Através dessas fontes A história Ela é dividida Em várias fases Várias fases Existiam aquelas pessoas Que moravam na época Nas cavernas Até os dias atuais A história Ela vai se modificando Ao longo dos anos Existiu a pré-história A idade antiga Você já deve ter escutado Os pais de vocês Já escutaram Com certeza Uma idade Chamada de Idade média Foi um período Que nós passamos sim Aqui no nosso mundo No nosso planeta Terra Existiu a idade moderna E também a idade contemporânea Que é a que nós estamos Hoje Algumas coisas Algumas coisas que aconteceram No passado Elas refletem até hoje Pois Coisas que foram feitas Lá atrás No passado Construções Que foram irregulares Construções Construções de fábricas Por exemplo Que começaram a poluir O ar Tudo isso Trouxe consequências Para nós Que estamos Nessa atualidade Você conhece A história do seu país O seu país Que se chama Brasil Você conhece A história dele Algumas coisas Muito importantes Aconteceram Na história Do nosso país Lá atrás Nos anos De 1500 Quando Algumas pessoas Vieram pra cá Quem é que morava Aqui no nosso país Você sabe Quem é que morava Aqui no Brasil Antes da chegada Dos portugueses Quem veio pra cá Foram os portugueses Mas antes De eles chegarem Aqui Já tinham pessoas Morando nas nossas terras Eram os Indígenas Isso mesmo Os índios Eles moravam aqui O Brasil passou Por várias coisas A história do Brasil Nos conta Sobre os fatos Relacionados Ao nosso país A partir da entrada Dos portugueses No nosso território Antigamente As pessoas Não tinham Carros Não tinha Lancha Não tinha Esses Instrumentos Que nós usamos Esses veículos Que nós temos Aéreos Como por exemplo Aviões Helicópteros Não existia Esse tipo de transporte Antigamente Lá atrás As pessoas Utilizavam As grandes Embarcações Para poderem Se deslocar De um lugar Para o outro Através Através A partir da entrada Os portugueses As pessoas Todas as coisas Os costumes São pessoas São pessoas cheio de modernidade, cheio de aparelhos eletrônicos, de internet, conexão assim com aulas ao vivo, o que será que as crianças daquela época, em que houve também outras pandemias, essa pandemia que nós ainda estamos passando, não é a única no mundo, já aconteceram outras, outras doenças também já se espalharam, outros vírus, outras pessoas também já foram infectadas, e isso não é algo de agora atual, é algo bem antigo. Mas será que naquela época em que as crianças não podiam sair nas ruas por causa da contaminação de outros vírus, o que será que as crianças fizeram para estudar? Vocês agora estão com a oportunidade de estudar em casa, através da internet, com as aulas ao vivo, e também com essas aulas gravadas em que você está me assistindo agora? Mas as crianças antigamente, que não tinham acesso à internet, que não existia internet, não tinha celular, não tinha nada disso, o que será que as crianças fizeram quando aconteceu a pandemia lá nos tempos passados? O que será que houve? Vamos estudar também sobre os tipos de escola. Será que essas escolas são iguais? Quando são as mesmas? Será que tem as mesmas visões, as mesmas cadeiras, as mesmas formas de trabalhar, os mesmos acessos? Será que são iguais? Vamos estudar também sobre convivência na escola, falaremos sobre respeito aos colegas, a todas as pessoas que compõem a escola. Os profissionais da escola, nós vamos conversar sobre isso. Também direitos e deveres na escola. Toda criança tem direitos e deveres, tem as coisas que ela necessita, tem também as suas responsabilidades, e também direitos e deveres dos alunos. Quando nós chegarmos no último capítulo desse livro, que é o capítulo 4, já será bem mais avançado, mais próximo do fim do ano, nós vamos estudar sobre um assunto que eu achei bastante interessante, que eu estudei com os alunos do ano passado, que foram segundo ano, hoje eles são terceiro, falando sobre o tempo e a história. Eu trouxe coisas que aconteceram no passado, coisas antigas que hoje em dia não existem mais. Nós também tivemos aulas sobre brinquedos e brincadeiras de antigamente. Essa foi uma das aulas online que tivemos como segundo ano. Foi um assunto bem legal, onde eles descobriram, esses alunos que estudaram comigo, eles descobriram qual foi o brinquedo, o primeiro brinquedo criado, o brinquedo mais antigo do mundo. Quando você sabe qual é? Não sabe? Você pode ir lá descobrir nas nossas próximas aulas? Sim! Eles estudaram também sobre brincadeiras de antigamente, foi um assunto que eu trouxe para as nossas aulas online. Quais eram as brincadeiras de antigamente, os nomes que eram bem diferentes das brincadeiras de hoje. Eles estudaram também comigo as coisas que aconteceram, modificações dos brinquedos, como eram os brinquedos, qual foi a evolução dos brinquedos, foram coisas bem legais. Estudamos também sobre contagem do tempo. O tempo e a história, eles andam sempre juntos, pois a história, ela conta os tempos passados, as coisas que foram passando. Os anos passando, as semanas, os meses, os anos, os séculos foram passando, e tudo foi se modificando. Diferenças ao longo do tempo, diferenças em um mesmo tempo, nós vamos falar também sobre trabalho. Antigamente as pessoas trabalhavam em quê? Quais serão as profissões de antigamente? Será que tem profissão hoje em dia, que antigamente existia, que hoje em dia não tem mais? Será. E também sobre o trabalho infantil. Nós teremos muitos assuntos legais. Eu poderei também trazer outros assuntos que não contêm no livro para a nossa aula, para agregar mais conhecimento para vocês. São conhecimentos bem interessantes. Tem também as datas comemorativas, que nós vamos falar ao longo do ano, sim. Pois as datas comemorativas também têm uma história para contar. Elas não foram simplesmente criadas do nada, não. Teve uma história por trás dela. Coisas aconteceram antigamente, coisas aconteceram no passado, que levou à criação dessas datas comemorativas. Eu trouxe coisas muito legais para a nossa aula. Trouxe diversas fotos para a aula também. Foi bastante interessante, foi bastante legal poder estudar com os alunos do segundo ano. E será tão legal quanto estudar com vocês. Ok, turma? Muito bem. E para nós encerrarmos a nossa aula de história, eu gostaria de conversar com vocês sobre os tempos em que as pessoas viviam nessa caverna. Eles encontraram em suas pesquisas, os historiadores encontraram diversas marcas em grutas, onde as pessoas que moravam naquela época, que residiram naquela época, deixaram registrados nas paredes dessas cavernas. Elas são chamadas de pinturas rupestres. Você já escutou esse nome? Pintura rupestre. A pintura rupestre foi criada na época em que existiam grandes animais e as pessoas moravam em cavernas. E dessas pinturas rupestres, elas retratavam todas as coisas que aconteciam naquela época. Nós ficamos sabendo hoje em dia, a gente sabe hoje em dia, de todas as coisas que aconteciam naquela época, através desse tipo de registro. Tudo o que ficou registrado nessas cavernas eram chamadas de pinturas rupestre. Mas você sabe o significado da palavra rupestre? O que será que significa? Se você for a um dicionário, vai encontrar a palavra gravado ou traçado na rocha, construído em rochedo. A palavra rupestre significa que foi construída em rochedo. Se você disse que não são pinturas, gravuras ou qualquer representação desse tipo da rocha, você acertou. É chamado de arte rupestre o conjunto de figuras encontradas em paredes, de cavernas e outros abrigos também. Esses desenhos começaram a ser feitos pelos homens há cerca de 40 mil anos atrás. Há cerca de 40 mil anos atrás, as pessoas que viviam nessa época desenhavam as coisas que tinham no cotidiano delas, no dia a dia da vida delas. Elas retratavam essas pinturas através de alguns materiais da natureza, lá nas paredes das rochas. Continuando o texto, Já nesse período, as pessoas viviam em grudas e cavernas e em suas paredes desenhavam cenas de suas vidas, também chamadas de rituais religiosos, além das plantas, sementes, animais, flechas e também os astros. Tudo aquilo que eles observavam na natureza, eles retratavam lá nas cavernas. Como o sol, a lua, as estrelas, eles ficavam observando a natureza, como a posição do sol era de um lado, o pôr do sol era do outro, não era do mesmo lado ao longo do dia, o sol mudava a sua posição, a lua também não era a mesma todas as noites. Tinha noite que a lua sumia, tinha noite que a lua estava bem cheia, como nós vimos hoje. Então, as pessoas que moravam nessa época de cavernas, elas ficavam sempre observando a natureza e as suas modificações. Na Patagônia, na Argentina, uma caverna guarda em suas paredes desenha de centenas de mãos. É chamada de Caverna das Mãos. E com pinturas que foram feitas há cerca de 9 mil anos pelos indígenas que moravam naquela época. Este tesouro da arte rupestre foi descoberto no ano de 1941 por um padre chamado de Agostinho. Além dos desenhos de mãos, a caverna apresenta imagens de seres humanos também. Lá nessa caverna foram encontrados também desenhos de pessoas e felinos e de outros animais. Desenhos geométricos, algumas linhas também nós vamos estudar sobre desenhos geométricos lá nas aulas de matemática. Eles também tinham pontos e também o desenho do sol. As figuras aparecem em diferentes cores. Nas cores vermelho, ocre, amarelo, verde, branco e também na cor preta. A caverna foi classificada como o Monumento Histórico Nacional Argentino. Em 1999, passou a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Aqui no Brasil também foram encontrados muitos desses registros pré-históricos, registros pré-históricos foram encontrados também aqui no Brasil. Onde, na Serra da Capivara, no estado do Piauí, estão localizados diversos abrigos com paredes repletas de pinturas rupestres. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar lá no estado do Piauí, a Serra da Capivara, vá lá, tire foto e veja como estão registradas, até hoje, lá as coisas que as pessoas daquela época viviam, tudo que passava na vida delas, todas as coisas que elas viam, todas as observações que elas fizeram na natureza naquele tempo, elas retratavam lá nas cavernas. Em algumas grutas, chamadas também na Chapada Diamantina, região da Serra, localizada no estado da Bahia, se você também puder visitar a Bahia, também tem outras pinturas rupestres lá. Também podem ser vistos desenhos como o sol, pessoas, ou registros da contagem do tempo. Todos esses registros, eles são muito importantes, sim, pois eles retratam as coisas do passado. Eles permitem hoje saber mais sobre a vida de nossos antepassados, sobre seus costumes e a sua forma de ver e representar o mundo. Nesses desenhos, os povos pré-históricos deixaram registrados um pouco do seu tempo. E se você fosse desenhar alguma coisa que representasse a sua vida, ou as coisas que você faz, ou vê no seu dia a dia, o que você desenharia? É uma pergunta que eu faço para você, aluno do segundo ano. Digamos que você queira deixar registrado para os futuros, as futuras pessoas, os futuros povos que surgirem no nosso país. Você gostaria de deixar algo registrado, algo que você vivenciou, alguma coisa do seu dia a dia, e você tem a oportunidade de deixar registrado esse desenho. Que desenho você faria? O que é que você gostaria de deixar registrado para as futuras gerações que você passou em algum momento de sua vida? O que é que você, aluno do segundo ano, gostaria de desenhar? E é isso que você vai fazer no seu caderno de desenho. Deixe registrado no seu caderno de desenho a data de hoje, que é exatamente dia 3 do 2 de 2021. 2021. Nesta data, 3 de fevereiro de 2021, você, aluno do segundo ano, está deixando registrado algo que você gostaria que as futuras gerações vissem. Faça um desenho bem bonito, mas não se esqueça de deixar um colorido bem bonito, pois as pinturas rupestres, mesmo em tempos antigos, elas eram coloridas. Então, eu peço para você, aluno, que faça essa atividade aqui. Desenhe algo que você gostaria de deixar registrado. Coloque a data de hoje, certo? Deixe sempre a data registrada no seu caderninho, colorir, fazer uma foto bem bonita e enviar também através do Clé-Sep. Eu conto com a sua participação e vou me despedir de vocês agora. Tá certo, turma? Um beijo, segundo ano. Muito obrigada pela sua participação. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa aula de hoje. nós estudaremos novos assuntos, outras coisas também. Ok, turma? Eu vou me despedir de vocês e te vejo amanhã na nossa próxima aula. Uma boa semana para todos, que todos tenham um ótimo dia. Um beijo, segundo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau! 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 Tchau!